Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou a Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio na nossa série Como Me Tornei Cientista. E a nossa convidada é a professora Ana Paula Miranda. Olá pessoal do Science Rock, obrigada professora Cristiane pelo convite. Meu nome é Ana Paula Miranda, eu sou antropóloga, professora da UF e hoje eu vou conversar com vocês porque eu me tornei cientista. Eu queria começar falando que toda ciência é humana. A antropologia, por exemplo, ela tem uma área de trabalho, que é antropologia física e biológica, mas a antropologia que eu faço, ela é voltada a pensar os conflitos sociais, principalmente em contextos urbanos, e a interação das pessoas com o Estado, por meio de políticas públicas e a apresentação das suas demandas por reconhecimento de direitos. A minha formação foi toda feita em escola pública e em universidade pública, a graduação na UF e a pós-graduação na USP. E desde então eu venho trabalhando com essa temática, envolvendo diferentes grupos de pessoas, mas no momento eu tenho trabalhado com religiosos de matriz afro-brasileira, no Rio de Janeiro, em Sergipe e em Alagoas, buscando tentar entender os conflitos que eles têm enfrentado para poder ter direito de expressar a sua fé, sem ser agredido, atacado, perseguido, discriminado por isso. Eu recentemente concluí uma pesquisa que eu coordenei junto com uma colega também da UF, professora Jaqueline Muniz, onde eu estudei coisas bastante diferentes. A gente fez um trabalho de pesquisa de vitimização laboral, envolvendo trabalhadores urbanos, que atuam em uma empresa de energia elétrica, que não conseguiam desenvolver seu trabalho, porque tinham problemas ao entrar em determinadas regiões da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa a gente usou bastante de métodos quantitativos e qualitativos, que o principal método que a gente usa qualitativo na antropologia, é o que a gente chama de trabalho de campo, que significa que a gente tem que se envolver e estar presente, acompanhando o dia a dia desses grupos com os quais a gente está atuando. E isso é muito importante, porque é através desse cotidiano das pessoas que a gente consegue entender o problema a partir do ponto de vista delas. E esse é o ponto fundamental no tipo de antropologia que eu desenvolvo, e que ela não é uma exclusividade minha, ou muito pelo contrário, eu faço parte de um grupo de pesquisa bastante grande, que ele constitui um INCT aqui na Universidade Federal Fluminense, que é o INEAC, onde a gente tem já há muitos anos desenvolvido pesquisas, desenvolvendo uma intervenção em políticas públicas, seja a partir do desenvolvimento de projetos, projetos de extensão, de inovação, seja a partir da avaliação dessas políticas públicas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e dos meus colegas, vocês podem procurar nas redes sociais o INEAC, e vocês conseguem ver não só os artigos, mas também uma série de vídeos que a gente produz, entrevistas que podem ajudar a entender um pouco melhor o que significa o trabalho de uma antropologia urbana, contemporânea, num contexto como o da cidade do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles, principalmente. Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para trocar mais informações. Quem quiser me procurar nas redes sociais, basta jogar meu nome no Google que vai encontrar Ana Paula Miranda. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.